Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001-2022-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. O programa de hoje vai falar de um prato que você pode reunir a família, os amigos, um happy hour, fazer uma confraternização, né Ana? Vamos falar do churrasco. E para falar desse prato e para ensinar algumas técnicas para nós, convidamos quem? Hoje nós temos um convidado especial, ele é especialista, ele é o cara do churrasco aqui na nossa região, um conhecedor de vários cortes e técnicas que hoje vai nos abrilhantar nosso programa, hoje passando todo esse conhecimento e essa experiência para nós. Hoje nós temos o Dalton, nosso convidado, mestre churrasqueiro aqui da cidade. E está no ar mais um Cozinha com Ana. E está no ar mais um Cozinha com Ana. Então, Dalton, por favor, pode você chegar aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado por você se dispor a estar conosco hoje, nos passando todo o seu conhecimento. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. É uma satisfação. Então, se aproxima o final de semana, a gente já pensa, né? A primeira coisa é reunir a família, juntar os amigos, ou então tem uma comemoração para fazer. A primeira coisa que vem sempre à cabeça é, vamos fazer um bom churrasco. Então, hoje você, como eu, o que eu conheço da sua história, né? Você já vem de um longo tempo trabalhando no ramo alimentício. Isso. Mas em determinado momento, você foi para o lado da carne. Isso mesmo. E acabou se tornando um grande conhecedor. Então, hoje vamos falar de churrasco. Isso mesmo. Vamos lá? Então, Ana, assim, até 2011, que foi quando eu entrei no ramo de vendas, porque hoje eu sou vendedor, eu sou representante comercial e vendo carne bovina. Quando, em 2011, eu fui trabalhar, eu recebi uma proposta de uma empresa para vender carne, eu nem entendia nada de carne. Para mim, carne era carne, né? Depois da minha primeira venda, que eu fiz para alguns clientes, eles começaram a reclamar para mim da carne. Tua carne não veio boa, tua carne é ruim, tua carne é dura. E aquilo me intrigou. Eu falei, mas carne não era sempre carne, porque até então eu não ficava junto na churrasqueira. Não dava bola para assar carne. Então, o negócio era só vender. Era só vender e antes era só ir no churrasco, mas nunca fui para vender churrasqueira, nunca dei bola para uma churrasqueira. E naquele mesmo ano, eu fui trabalhar no açougue aos domingos para ver o que o pessoal, porque o pessoal falava que a carne era ruim, porque ela era dura. E nesse açougue, foi um dos primeiros açougues aqui na região que fez uma churrasqueira para vender a carne assada. E eu ficava nesse açougue só observando e ia trabalhando, ajudando, fazendo um atendimento, escutando o que o pessoal pedia, alcatra, filé duplo, fazer esses pedidos. E um dia o dono do açougue pediu para eu assar carne com ele. E eu nunca tinha assado carne. Eu disse, ah, vou assar para ver como é que é. E daí eu perguntei para ele, mas como é que assa a carne? Ele falou, não, coloca ali, dá dois tombinhos e entrega. Quando ele abriu o açougue, deu uma fila enorme para comprar o churrasco e eu só escutava assim, o que era o meu bem passado, o que era o meu mal passado. Eu falei, ué, que bem passado, que bem passado. Para mim sempre era a mesma coisa, né? E eu comecei a perceber o que eles queriam e comecei a olhar que ele nem imaginava que tinha esse ponto de carne. Para mim era tudo o meu carne, era sempre o meu carne. E começou a me chamar a atenção, eu comecei a assumir o churrasco da família, que lá na minha família é sempre 20 pessoas, assim, entre os cunhados e os familiares. É uma comemoração sempre. Aí eu comecei a assumir o churrasco da família, comecei a pegar gosto, comecei a entender. E bem nesse período, a gente estava tendo uma mudança de comportamento de produção de carne no Brasil também. O produtor já estava investindo num produto de melhor qualidade, já estava fazendo essa separação, essa classificação. Porque os consumidores começaram a perceber isso, também começaram a exigir diferentes tipos de cortes. E a gente sabe que a carne vai depender muito também do lugar onde foi criado esse combino. Hoje está mais forte. Naquela época, como estava iniciando, o que você ia no mercado e se falava assim, eu quero uma carne primeira, eu quero uma carne segunda. Era assim que você comprava a carne. Só existia isso. Só isso. Era isso, né? E hoje, naquela época, como estava sendo feito esse trabalho no campo, essa diferenciação de raças, de alimentação, do gado, e isso começou a vir para o mercado. E eu comecei a pegar junto essa onda, gostando de churrasco, começando a me aprimorar, buscando informação. E a carne se transformando também. Então eu peguei junto essa onda e acabei pegando alguns cortes de carnes que eram extremamente maravilhosos. Era fácil de fazer, era muito saboroso. E alguns já não eram mais tanto. E eu fui atrás descobrindo. E ela estava lá no campo que estava tendo essa diferença. Onde que o boi estava sendo criado? Sim, a região, o tipo, a raça, a raça, tudo isso influencia na nossa casa. A idade do animal hoje também, né? Que até lá, 2010, a gente pode dizer que era abatido por animais mais velhos, né? E desse tempo para cá que foi feito esse controle de idade por animal. Então hoje a gente abate, os animais são abatidos mais novos, então eles são mais macios. O churrasco ficou mais fácil de fazer. Muito fácil. Então, é, e a gente também tinha uma cultura aqui na nossa região que no Rio Grande do Sul você, desde criança, se acompanha. Mas aqui na minha cultura, na minha família, não tinha essa tradição de fazer o churrasco, né? Então a gente aprendeu mais tarde como que faz. E hoje eu vejo assim que o pessoal, aonde eu passo para falar de churrasco, o pessoal tem umas coisas básicas que eles não se atentam para fazer um churrasco. A escolha da carne ficou fácil, o preparo do fogo, o pré-preparo do churrasco. Tem gente que ainda não sabe acender o fogo, mas hoje a gente vai ensinar vocês, inclusive, a fazer o fogo. E na verdade, assim, o churrasco se tornou um prato altamente conhecido nacionalmente, mas internacionalmente também. Nós temos várias churrascarias fora do país, onde o pessoal procura e degusta, assim, com muita qualidade, também porque eles oferecem os cortes, o que a gente tem hoje. O churrasco também tem uma história em si, né? A gente sempre fala aqui um pouquinho da curiosidade do prato, então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês em que o churrasco, ele não existiu a vida toda. Ele surgiu em determinada época. Aqui, na literatura gastronômica aqui do Brasil, ele surgiu meio nos meados do século XVII. Através dos sete povos das missões, os jesuítas buscavam os indígenas tentando catequizá-los, né? Com isso, aconteceu uma revolução, onde toda essa missão foi dizimada, né? Mas eles já tinham a criação de gado para o seu alto sustento e esses gados se espalharam nos Pampas, né? Mais na região sul. Depois da guerra, esse gado se espalhou e também procriou, aumentando ainda mais os rebanhos, né? Com a dizimação dessas missões evangelistas, começou uma colonização de povos através da busca de ouro. E lógico que eles precisavam se alimentar, né? Então, começou ali a comer-se patias de carne fresca temperadas com cinza. E desde então, esses foram os primeiros churrascos, né? E desde então, no século XVII, as técnicas foram se aprimorando e hoje nós temos o nosso churrasco, né? Tão conhecido de todo mundo. Tão conhecido, tão maravilhoso. São curiosidades, né? O que eu gosto também, essa história do churrasco, ela é fantástica. E por mais que a gente tenha tantas tecnologias, tanta coisa que deixou o churrasco mais fácil, a produção da carne e tudo, mas o... Não, você faz churrasco sem fogo. Sem fogo e sem a união das pessoas. Eles se reuniam, né? Sim. Eles paravam tudo que eles estavam fazendo pra... Pra se reunir e confraternizar. Tem um livro que eu gosto muito, que é a história do churrasco da Lagoa Vermelha, e eles falavam que antigamente os homens da caverna, quando eles descobriram com fogo lá que podiam preparar o alimento, eles não se falavam. Então, quando eles começaram a preparar o alimento e esperar que ficava, eles começavam, então... A conversar. Diz que é aí que nasceu a socialização. Então, o churrasco, ele socializa as pessoas desde a época das cavernas. Não, só o churrasco, eu sempre falo que comida agrega pessoas. Comida, é, então. Não existem pessoas unidas em volta do alimento triste, dificilmente. Ou elas estão sempre alegres e compartilhando experiências e rindo, né? Todas muito felizes. Uhum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá, vamos fazer um churrasco, então, Dalton. Vamos começar que eu estou ansioso que não tem fogo ainda. O fogo já devia estar nisso aqui, né? Então, vamos iniciar pelo fogo. Isso aí. Então, eu sempre brinco que, né, do fogo, porque assim, quando você vai preparar um churrasco, a primeira coisa que você tem que fazer é o fogo. Você tem que separar a carne lá, depois eu vou falar um pouquinho sobre a escolha da carne, dos cortes, mas quando você vai chegar aqui na frente churrasqueira, se preocupe com o fogo, esquece, deixa tudo de lado a carne, deixa tudo o que você vai preparar depois e faz fogo. Porque o fogo aqui, ele vai representar 90% do assado. Porque a carne é macia, a carne é fácil fazer. Mas se eu não tiver um bom fogo, eu não tenho como... Não vai ter churrasco. É igual a Ana na cozinha, quando você vai em uma panela ali numa boca mais forte, um fogão que é ruim. Ou uma panela ruim. Uma panela ruim, então, eu preciso deixar isso aqui bem organizado. Então, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer hoje três fogos... Diferentes. É, porque a gente tem aqui uma churrasqueira, uma parrila e tem uma churrasqueira tradicional. Então, eu vou fazer o fogo da churrasqueira tradicional com lenha, vou fazer ali o fogo de carvão para você usar tanto na parrila quanto na churrasqueira convencional e depois eu vou fazer um fogo lá na caixinha de fogo lá para a gente manter o braço, tá bom? Na firebox. Então, aqui para fazer o fogo de lenha, eu vou usar aqui um pouco de bracatinga, que tem bastante aqui na nossa região. Então, um eucalipto de reflorestamento. E aqui eu fiz uns mais fininhos, que a gente chama de trisqué. Ou os famosos cavaquinhos. Cavaquinho, né? A gente chama de trisqué, que é para iniciar o fogo, tá? Então, a lenha mais grossa, sempre bem seca, eu vou fazer aqui no canto. Eu vou colocar aqui para a gente fazer um forninho com a lenha mais grossa, tá? E aqui tem um detalhe já, Ana, que já começa com o fogo, que o que eu vou passar é o jeito que eu gosto de trabalhar com a churrasqueira. Eu vou colocar, concentrar esse fogo mais no canto da churrasqueira, tá? Para depois vocês entenderem que a gente consegue trabalhar uma linha de temperatura. Então, eu vou concentrar esse fogo mais no canto, tá? E já vou pegar aqui, ó. Esses gravetinhos aqui, para a gente iniciar, ó. É bem, não tem segredo, é só colocar as partes mais fininhas aqui, ó. Porque o eucalipto, ele pega fogo bem rápido, né? Bem sequinho. Eu vou fazer minha casinha, assim. Porque a gente sempre tem que fazer a casinha, né? Isso, é, porque assim, ó, quando se faz esses espaços aqui, ó, o que vai alimentar o fogo é o ar, que vai circular aqui, né? O oxigênio. É, não existe fogo sem oxigênio. Então, é, então eu preciso... A gente precisa deixar essa vazão de oxigênio circulando. Quanto mais... É, e esse parece, né, lá é uma... Uma fogueirinha, né? Esses espaços aqui, quando o oxigênio entrar aqui, o ar entrar aqui, ele vai ajudar a puxar. Então, ele vai acender o fogo bem rápido, tá? Coloca a quantidade que quiser. Eu vou deixar aqui mais um pouquinho pra pôr depois em cima do carvão, pra quem gosta de trabalhar com carvão e lenha, tá? Aí depois vem aqui, ó, um pouquinho mais... Um pouco mais grosso já. E já vou colocar aqui do lado, ó. Tá vendo aqui? Já vou pôr aqui em cima. Esse aqui também. Outra coisa, Ana, assim, ó. Eu posso acender a minha casinha ali e ir colocando as lenhas depois. Eu gosto de fazer tudo numa vez só, já deixar firme, que quando pegar bem o fogo, ele já vai... Eu não vou precisar depois ficar mexendo no fogo, sabe? Ele já vai... Ele vai começar a puxar e uma lenha vai acendendo a outra. Então, esse detalhe de colocar a lenha mais fina, depois uma média e uma mais grossa, ele vai trabalhar o tempo todo assim. E depois, quando você precisar realimentar o fogo com lenha, evite colocar a lenha muito grossa em cima daquela brasa. Porque ela não sempre coloca uma lenha mais fina e aquela grossa em cima da brasa pra ela já acender, tá? Vamos lá acender? Até porque essa lenha mais grossa em volta, à medida que o fogo vai acendo, ela já vai aquecendo, né? Já vai aquecendo, isso. Uma vai aquecendo. Vai ajudar no processo. Fez amor, no isqueiro. Como tá bem sequinho a lenha ali, ó. Então, eu não preciso começar com azeite nem nada. Eu só vou colocar um papel... Se quiser colocar, Ana, o azeite ali, se tiver, pode colocar. Mas o que acontece? O óleo, se não tiver um fogo bem quente, ele também empasta... Vai umedecer a madeira e não vai pegar fogo, né? Não vai pegar fogo. Então, assim, agora, se não tem mais papel, aí se você quiser colocar umas gotinhas de azeite ali pra... Pra ajudar. Pra ajudar a queimar, mas sempre de pouquinho, tá? Pra ele já ir queimando, né? Como eu tenho mais papel, ó, eu vou pegar aqui, ó. Vou acender só com papel. Aqui a gente pode dar uma dica também, né, Dalton? Sobrou gordura. Aquela gordura que é de fritura e você não sabe o que fazer... Guarda pra iniciar o fogo. Guarda pra acender fogo de churrasco. Pega esse papel ali que a gente... Metade dele você umedece na gordura e depois coloca lá pra acender também, ajuda. Não, o churrasco, ele não tem uma regra definida. A única coisa que a gente sempre fala, assim, pra pessoa evitar mesmo, isso não pode existir no churrasco, é usar álcool combustível. Isso é... A única coisa, se você faz isso no teu churrasco, eu evito, porque é muito perigoso. Tem casos até hoje de pessoas que se queimam por causa de álcool combustível. Então, não precisa usar... Dá pra comprar acendedor no mercado, se você compra um potinho, se quebra ele, usa... Pode ver que eu usei só um pouquinho de papel ali, ó, e ele já vai acendendo. Então, aqui, ó, ele já acendeu, ó, né? Não precisa mais... Ó, ele já acendeu fininho e agora ele vai passar de um pro outro. Eu tinha aberto ali pra acender, agora eu vou colocar mais fininho, vou fechar ele aqui, ó, e vou colocar outro. E aqui vai o nosso fogo de lenha. Fogo de lenha, pra quem tem mais tempo de fazer o assado, pra quem quer... Aqui eu vou conseguir fazer um assado já mais defumado, mas de um jeito antigo, né? Eu ia até perguntar justamente isso. Hoje a lenha tem uma grande influência no sabor da carne. O sabor do churrasco. Tá bem, né? É. O que vai diferenciar de fazer na parrila, pra quem tem parrila, pra quem tem a churrasqueira confissional, que muita gente é assim, né? Por que a gente fazia churrasqueira profunda? Porque antigamente a gente usava muita lenha, não usava o carvão, né? Hoje, então, você pode diminuir a churrasqueira, a profundidade dela, vai usar menos lenha, ou então você vai mesclar com carvão, que é o que eu vou fazer ali pro pessoal ver. Porque daí assim, ó, vai fazer a brasa, vai aquecer, e a lenha vai dar aquele defumado. Você vai jogar depois em cima, mesmo na altura dessa churrasqueira for mais baixa. Mas a única coisa, que se a churrasqueira for muito funda, ela consome mais carvão. Então, assim... Mais carvão, mais lenha. Mais lenha, mais carvão, e às vezes a pessoa não tem tempo pra fazer um fogo de lenha, que fique lá esperando essa lenha virar brasa. Então, a gente sempre sugere que a pessoa diminua, se ela tá incomodada com essa profundidade, diminua o fundo da churrasqueira, coloca bastante areia, e depois pede a refratária. Você acerta a altura que você quiser. Se você não gostar, você tem essa opção de desmanchar. De desmanchar. Isso, tá bom? Então, essa é a função da churrasqueira profunda. Fazer um churrasco, né, com um agregando sabor, com um assado, mais assado, tá? Então, depois eu vou explicar também sobre assado, sobre grelhado, mas aqui a gente já tá... Deu início. Então, nós iniciamos já o nosso fogo ali com a lenha. Mas o que eu quero falar, que eu quero até perguntar, que eu sei, e as pessoas comentam, a lenha vai ter uma grande influência no sabor dessa carne. E eu sei que existem lenhas que podem até estragar um churrasco. Isso. Gostaria que você comentasse alguma coisa. Então, as lenhas que a gente mais recomenda utilizar ali, que eu... Então, são lenhas que não sejam resinosas, né? Então, o eucalipto, o abracatinga, claro que tem que ser de reflorestamento, é uma árvore nativa, não pode ser, né? Tem que ser de reflorestamento, o eucalipto de reflorestamento. Tem também Guamirim, várias regiões, né? Essas lenhas... O que que acontece? O eucalipto é uma lenha que vai dar mais combustão, ele queima mais rápido. E essas lenhas mais nativas, mais resistentes, elas vão dar brasa. Então, você pode mesclar. Ah, mas na minha região não tem abracatinga, não tem uma lenha forte. Então, você usa só o eucalipto mais grosso, mas você tem que entender que ele vai ser só com uma combustão. Ele vai dar um gostinho... E vai gerar calor, só. E o que que é importante na hora de você usar essa lenha? Ela tem que estar sempre bem seca, porque se ela tiver molhada, ela vai soltar uma fumaça branca na carne, que é o que vai amargar a carne. Então, quando a gente fala de defumar churrasco, gostinho de churrasco, ó, é nesse padrão. Essa fumaça ainda, ela tá meio esbranquiçada, ela tem que ser mais transparente. Esse é o que já fez, já aconteceu a queima da lenha e eu vou aproveitar essa fumaça. Eu não posso jamais, você não pode colocar... Por exemplo, fez lá o fogo, colocou um toco de lenha, saiu aquela fumaça branca. Isso não dá. Isso estraga a carne. Então, sempre se atenta com temperatura. O que a gente vai fazer... Vai se preocupar em assar a carne. E esse gostinho aqui da lenha não é com a fumaça em si, mas é com a terminação da combustão da lenha que vai agregar sabor, tá? Sempre não... Esse amargo, né? E jamais usar resto de construção. O que é que jamais usar, né? Não se recomenda, porque ele tem cimento, né? Não usar madeiras que forem de tratamento, né? Às vezes tem lá registrado, essas coisas. A gente jamais deve usar esse tipo de lenha. Então, se na dúvida... Uma maneira que passou por um processo químico pra proteção, né? Não, jamais, jamais. Isso aí tudo vai grudar na carne e vai, né? É até perigoso. Então, sempre tenta usar... Se não tem disponibilidade de uma lenha que não tem procedência, usa só o carvão. Usa só o carvão. Eu sei que tem madeira de macieira, de pecegueira... Essa parte... Essa daí seria pra parte da defumação. Defumação. E essa é o recomendável. Isso. Se você tem lá uma laranja lá, que você cortou antigamente, jogava fora. Guarda esse pé, corta, deixa ele secar bem. E quando você fizer a tua brasa, você coloca um pedacinho dessa lenha pra daí agregar sabor. Isso vai transformar o teu churrasco no assado totalmente. Pode fazer um assado só de carvão e pode fazer um com a defumação, né? Hoje a gente tem as defumações com churrasqueiras lá, que são fechadas, de peach, smoker, né? Que são defumações americanas, de barbecue. Mas ainda, nossa, o que a gente tem aqui, dá pra fazer, não naquele mesmo processo de carga de fumaça, mas dá pra agregar muito sabor. Com essas madeiras. Dá pra agregar. Tá bom? Muito bem. Então, lenhas frutíferas, que não são resinosas, elas são... Podem ser usadas também. Sempre bem seca, tá? Sempre bem seca. Ah, e tem um pessoal que molha lenha pra pôr no fogo. Já vi que alguns comentários... Eu não recomendo, eu não gosto, tá? Eu gosto de usar lenha, que eu gosto que ela pegue fogo. Ela vai assando com a temperatura e soltando aquela jada depois da combustão. Música 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 Então, pessoal, o churrasco é um assunto, assim, que leva muito tempo pra gente explicar e contar sobre as técnicas e tudo mais. Então, hoje nós iniciamos esse programa falando sobre o fogo, sobre as maneiras de usar carvão, madeira, enfim, as técnicas de acender um bom fogo e a importância desse fogo para o seu churrasco. Mas vamos dar continuidade no segundo programa, mostrando como, as técnicas de como assar essa carne e os cortes de carnes. Então, até a próxima semana. Música Música Música